Olá, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo. Eu quero que você assista ele de maneira sequencial para você poder ter uma visão mais ampla sobre o que nós estamos conversando. Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre os tipos de clientes que eu tenho na minha carteira. Isso é muito importante porque nem todas as indústrias você pode oferecer um laudo para crédito de ICMS. Por exemplo, empresas que estão no Simples, elas não podem tomar o crédito de ICMS da fatura de energia elétrica. Por quê? Elas pagam um único imposto, não tem uma segmentação de imposto. Por que você pode se acreditar do ICMS? É um imposto que você paga para a Secretaria da Fazenda, ou seja, é um imposto estadual, e quando você está no Simples, você não tem uma segmentação dos impostos. Então, você não consegue tomar esse crédito. Por lei, não é possível. Então, nós temos que entender o seguinte, existem as empresas no lucro real, no lucro presumido, onde, em alguns casos, elas também não podem tomar o crédito. Como, por exemplo, no Paraná, nós temos o Paraná Competitivo. É um incentivo do governo do Estado para que essas empresas tenham uma redução desse ICMS e se instalem aqui no Estado, fomentando a economia. Isso, a própria contabilidade da empresa vai poder orientar para você, mesmo que ela não esteja no Simples, se ela pode ou não se acreditar. Então, é importante você ter essa compreensão de que esse serviço se aplica para indústrias que não estão cadastradas no Simples Nacional, mas nem todas podem tomar esse crédito. Isso é um diálogo com a contabilidade, com a área fiscal, com o dono da empresa e lá ele vai poder te orientar um pouco mais se é possível ou não fazer esse laudo. Nós temos duas situações básicas. Situações onde a empresa acabou de ser constituída, está entrando em operação, está estabilizando o consumo e o outro cenário onde as empresas precisam atualizar esse laudo. Por quê? Senão elas ficam sujeitas à monta por parte da Secretaria da Fazenda. Então, como o consumo vai variando ao longo do tempo, algumas empresas trabalhavam em três turnos, hoje trabalham em um turno só, elas precisam passar por um processo de atualização. Da mesma forma, se elas fizerem alguma ampliação, uma construção no refeitório, alteração nas áreas administrativas, isso tudo exige que elas tenham que atualizar esse laudo. E tudo começa nessa compreensão desse tipo de cliente, entendendo onde esse laudo se aplica para que você possa se preparar para oferecer esse serviço às empresas que são o seu potencial cliente, digamos assim. Um outro detalhe muito importante, você precisa se preparar para fazer uma apresentação desse serviço. ou seja, você precisa ampliar o seu campo de visão, melhorar os argumentos, por quê? Às vezes, se for principalmente uma negociação por telefone ou uma conversa que você faz na rua, você tem às vezes três a cinco minutos para conseguir convencer o cliente de que você é a empresa correta para fazer aquele tipo de trabalho. Depois que você faz uma apresentação, o que a empresa te pede? Um orçamento. E aí você passa esse orçamento, faz uma estratégia para a elaboração desse orçamento, envia por e-mail e pergunta para a empresa, quanto é que eu posso retornar para você para a gente poder retomar esse assunto? Ela vai te dar uma data, retomando, você entra em uma outra fase, uma outra etapa desse modelo de negócio, que é o quê? A etapa de negociação. Aqui, o que você vai fazer? A empresa muitas vezes vai, poxa, está caro, vai entrar com uma série de objeções e você precisa mostrar para a empresa a importância desse trabalho, a responsabilidade no qual você está assumindo a fazer um trabalho como esse e quebrar todas essas objeções. É óbvio que negociação é um ponto que vai muito além do que nós conseguimos fazer sobre um escopo de serviço. É uma coisa que é necessária você se desenvolver constantemente, entender e se desenvolver nessa área, porque isso faz toda a diferença no jogo. Um outro item. Depois que você fez isso tudo, fez a negociação, aprovou o orçamento, nós vamos para a fase de levantamento em campo. É onde você tem que ir até aquela indústria, fazer toda a coleta de dados. Por quê? Esse é um aula que passa por auditoria. E aí o seu trabalho lá qual é? Verificar toda a classificação entre as áreas produtivas e não produtivas, que é o objetivo do laudo, fazer uma relação percentual entre essas áreas para que a contabilidade da empresa possa fazer a tomada de crédito. Ou seja, recuperar o imposto sobre o valor da fatura de energia elétrica referente ao mês subsequente. O que seria isso? Referente ao mês anterior. Então você vai até o local, faz essa classificação de áreas, volta com todas essas informações, faz todo o diagnóstico em campo que você precisa para poder elaborar o seu laudo, que seria a última etapa. Outra coisa muito importante, que vale a pena destacar. Para pensar quantas empresas você acha que tem no seu estado. Isso é um número bem interessante. É óbvio que muitas vezes você vai chegar no número de empresas e não vai conseguir saber quantas delas estão ou não no simples. Mas eu diria para você que o potencial, a quantidade de empresas que nós temos no Brasil, falta pessoas para poder conscientizar essas empresas. E qual que é o nosso trabalho? Orientar elas sobre a importância desse laudo para que elas entrem nesse funil. Desde a fase de apresentação do serviço, orçamento, negociação, até a gente aprovar esse orçamento. E aí sim, fica muito bom para eles, porque eles não ficam suscetíveis a uma auditoria da Secretaria da Fazenda. E para você também, porque você começa a se diferenciar da concorrência, oferecendo um serviço com alto valor agregado. Na próxima, eu passo mais dicas para vocês importantes sobre esse serviço. Um grande abraço e até mais! Legenda Adriana Zanotto